Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Se você está chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Sejam todos bem-vindos. Gente, hoje eu vim trazer uma ideia aqui pra você, muito simples, mas às vezes vai ser novidade pra você. Então nós vamos fazer aqui um bombom, vamos chamar assim? Um bombom de chocotone. Nós vamos usar apenas dois ingredientes. Poderia ser também de panetone, aí você vai escolher. Então aqui eu tenho um chocotone que eu fatiei, ó, tá vendo? Nem, não muito fininho, mas também não exageradamente grosso. Um chocotone normal, né? E nós vamos incrementar ele com, ó, eu tenho 400 gramas de chocolate aqui. O meu é o leite. Se você quiser usar o meio amargo ou branco, aí vai ficar a seu critério. Além disso, gente, você poderia estar recheando com doce de leite, com brigadeiro, com o que você quiser. Eu vou fazer os meus hoje sem recheio. Eu vou rechear só uns dois aqui pra você ver que dá também. Então eu vou rechear só com morango. E aqui, já melequei minha mão ali nele, ó. E aqui eu tenho cortador de bolacha, ó. Sabe aqueles cortadores de bolacha? Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode estar usando aí um copo, uma xícara, ou se você preferir ele mais rústico, simplesmente fatia aí do jeito que você achar que dá legal e pronto, né? Então aqui eu vou cortar. Vou cortar os meus. Eu vou precisar das duas mãos, gente. Peraí. Tá tão fofinho meu chocotone. Eu acho que ele tá fresco. Que foi até difícil de cortar no cortador da bolacha, ó. Mas eu fiz alguns aqui. E os outros, até mesmo pra você ver que não fica feio no final, eu deixei bem rústico assim, ó. Principalmente a parte das cascas. E vamos fazer tudo isso aqui. Vou levar o meu chocolate pro micro-ondas. Gente, se você tem medo, pode derreter aí no banho-maria, tá? Mas eu quando vou derreter no micro-ondas, o que que eu faço? Eu vou deixando de 30 em 30 segundos. Coloco 30, tiro, dou uma mexida, até que ele esteja completamente derretido. E aqui, ó, eu já deixei uma travessa forrada com papel manteiga. Então vamos lá. Derretei esse chocolate. Fiz o processo dos 30 segundos quatro vezes. Coloquei 30, mexi, até que ele derreteu, ó. Tem até uns gruminhos ali, mas não tem problema não. Aí, conforme ele vai endurecendo, você pode ir voltando ele pro micro-ondas, tá? Então aqui, ó, sem mistério, gente. Não precisa nem de muita habilidade. Só o que eu preciso aqui, talvez, é das minhas duas mãos. Eu só vou banhar isso aqui, ó, e venho pra colocar ele no papel manteiga. Deveria ter deixado a minha travessa mais perto de mim, né? Só deixa ali. E esse do garfo aqui não tem problema não. Se eu tiver com as duas mãos depois, eu vou usar até um pegador que eu deixei aqui, ó. Mas ali, já ajeitei. Então eu vou fazendo isso aqui. Esses são os dos quadradinhos que eu fiz com o cortador de bolacha. Já eu vou fazer um do mais rústico pra você ver. E o recheado, gente, vai ser a mesma coisa, ó. Embrulha bem ele. Às vezes eu penso que eu tô enxergando uma coisa, tô enxergando outra por causa da câmera, né? Ó, com cuidado. O meu tá muito fofinho mesmo. Talvez eu tenha até que dar dois banhos nele. Vamos ver no final das contas. Olha lá, peguei o vidro achando que eu tava pondo no papel. Aí a gente vem ajeitando aqui. O recheado, ó, ó o truquezinho, ó. Eu vou pegar um pouquinho desse chocolate e vou pôr aqui, ó. Isso vai fazer com que o morango vai grudar. Gente, a combinação de morango com chocolate também é muito boa, né? Hum! Então, ó, vai grudar. Aí eu coloco mais um pouquinho numa outra parte só pra fazer a a colinha. Coloco em cima Já pensou, gente? Que delícia! E banho ele com delicadeza delicadeza e uma mão só é uma coisa que não combina Não combina mesmo Eu vou tirar ele assim e nos próximos, que eu vou estar com as duas mãos que já deu pra você ver o processo aqui, né? Que não tem segredo nenhum Vou só ajeitar ele aqui, peraí Agora eu venho com esses pedaços que eu deixei assim, ó E é a mesma coisa E depois dele pronto, depois que ele endurecer vai ficar tão bonito quanto Eu fiz uma pequena bagunça ali na minha travessa Mas faz parte Depois a gente organiza tudo Já que eu vou ter que voltar o meu chocolate pro microondas um pouquinho E assim eu vou fazer com todos eles Olha só o que eu fiz aqui, gente Ele tá tão úmido, tão fofinho Que com as mãos mesmo eu dei um formato meio redondinho pra ele só amassando Se você quiser fazer nesse formato e o seu estiver mais seco o que você faz? Você pode umedecer com um pouquinho de leite, tá? E o processo aqui vai ser o mesmo Ali já estão os outros que eu já vou levar pra geladeira E aparentemente assim eles não estão muito bonitos Mas você vai ver a hora que a gente ajeitar na travessa e o sabor dele fica espetacular Então vou acabar de banhar esses outros aqui Já forrei uma outra vasilha Rendeu bastante, viu? Ó, tô com água na boca Vou acabar de banhar esses aqui e vou levar pra geladeira uns minutinhos Estão aqui Já tá até começando a endurecer ali E agora, gente eu vou levar pra geladeira por uns 15, 20 minutos só pra acelerar esse processo Prontinho 20 minutos depois de geladeira, ó Tá bem firminho Já fez a casquinha Gente, eles ficaram bem rústicos Eu até vou ter que mudar o nome do vídeo aí, viu? Agora se você quiser ele totalmente lisinho aqui Vamos considerar, né? Primeiro que eu não vou me importar com isso Segundo que eu fiz a maioria aqui com uma mão só Agora se você quiser ele mais lisinho que ele fique com formato melhor e tudo isso Você faz aí com mais calma Você pode banhar ele mais uma vez no chocolate, tá bom? Que daí todas essas ruguinhas dele vai sair Só que daí eu acho que fica muito chocolate Então pra nós aqui assim vai tá ótimo Meu filho até falou que parece Carolina Ai que delícia, né? Quem gosta de Carolina aí Então vou tirar todos aqui ajeitar a minha travessa e venho te oferecer um Prontinho Olha só Só espalhei uns morangos aqui junto Eu vou até morder um pedacinho aqui pra você ver como que ele fica por dentro Tá, ó Embaixo ele tá mais lisinho em cima que ele tá mais rústico, né? Gente E assim A beleza nesse caso não vai importar, mas não Muito gostoso realmente Deixa eu abrir aqui com a mão que não tem como ficar mordendo falando com você ao mesmo tempo Olha lá, ó Tá vendo a massinha lá dentro, né? E o chocolate por fora Pode fazer que vale a pena Gente Esse provavelmente foi o nosso último vídeo antes do Natal Eu espero que você tenha um Natal abençoado com muita coisa boa com família com paz e o principal, né? Com Jesus Cristo Que Deus abençoe poderosamente a sua vida Muito obrigada por estar aqui e até o próximo Tchau 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 Tchau